Praticamente, nossa história começa com o nosso herói tomando sua Session IPA e vendo sua Netflix tranquilamente. De repente, alguém adentra a porta do nosso herói e toca a campainha. Surpreso, surpreendentemente, porque não pedindo um iFood o nosso herói vai ver quem é essa visita inesperada. A surpresa estampa afasta o nosso herói, por quê? Cunhadozão chega com uma visita surpresa com seu visual dinâmico e de malicuia na mão. Nosso herói é educado, mas já sabe que vai vir alguma coisa ruim para o futuro. Folgado como todo cunhado, o cunhado praticamente senta no lugar do nosso herói, pega sua Session IPA, começa a beber e começa a pegar o YouTube na sua casculha. Ele está na sua fase IPA, APA, Session IPA, só quer saber de cerveja amarga esse cunhado. Nosso herói age normalmente, mas de repente uma angústia assola sua alma, mas ele pega forças para continuar. Como se não bastasse, cunhadozão invade o refrigerador do nosso herói e começa a tirar cerveja direto do barril. E sabendo tirar, só tira mais espuma do que cerveja, queresia. Esse é o serviço dos incautos. Seguramente, cunhado resolve mostrar seus dotes. Eu não sou tão antigo, mas eu posso ser corbido, mas eu posso ser mais do que você. Quando eu estou eu posso ser corbido, mas eu não posso ser mais do que você. Eu sou analfabeto, mas eu danço até o chão. Sou analfabeto, mas eu danço até o chão Sou analfabeta, analfabeto Atirei no meu cavalo Ele foi muito apontado Eu não sei mais o que fazer Atirei no meu cavalo Ele foi muito apontado Eu não sei Depois de algum tempo, o cunhado começa a misturar os ralcos e os fenóis A folga é ilimitada, eles estão no espaço do nosso herói Acaba com o estoque de cerveja do nosso betrulhão É aquele velho ditado Se a visita fede depois de três dias Uma visita de cunhado após a terceira alja tal fedor Praticamente infesteado de álcool, o cunhado desmaia Exibindo a boa forma dos botões de sua camisa Nosso herói no sentimento surge e vê esse abuso cunhado E logo ele acha uma santa solução Menino da santa escola belga, saisona o amuleto sagrado contra os viciados em hipas Só a aparência dela já espanta os incaldos Tanta complexidade que causa terror nos hipeiros A ponto de causar perda de equilíbrios Mas o verdadeiro combate acontece quando o líquido sagrado é solto Que o tinhoso conhece O azucrim, o capiroto E a água benta, a santa cerveja benta Expulsa esse espírito maligno da sua casa A batalha continua E não mais nem espero como o gado consegue Salvar-se da santa escola belga, saisona E sai com mala e cuia De volta para os fomfriofórdos inferno de onde veio E no final, a batalha foi tão extensa Que há uma camuflação Vá, derrete o espírito ceboso E nunca mais volte nesse lar Finalmente, praticamente O nosso herói vitorioso Se a recompensa com a santa escola belga Com o líquido sagrado, saison Um benzimento final na casa Para o mal nunca mais voltar E agora o relaxamento completo Só será possível Através do melhor canal do youtube do mundo Bem-vindos novamente ao canal Bertulhão Hoje nós vamos fazer uma outra cerveja belga do canal A primeira foi aquela vitibir Se você não viu, vê aqui a receita da vitibir Mas hoje vamos fazer uma saison Uma cerveja espanta cunhado, chato Espanta gente que não gosta de cerveja artesanal boa É só fazer e a gente vai espantar todo mundo Mas o que é saison? O que é saison, Tulhão? O que é saison? Saison é uma das farmhouse ale O que é farmhouse ale? É aquelas cervejas que eram feitas nas fazendas No caso, a saison era feita lá na Lavonia Lá na Bélgica Os fazendeiros faziam na época do frio Para consumir na época do calor Porque eles não faziam controle de temperatura Faziam na fermentação, na moda caralha Assim, na temperatura ambiente Como hoje é feita a que vai aqui, né? A modinha que vai aqui, né? Ou seja, o que vocês imaginam que acontece? A esterificação da levedura sobe os patamares absurdos Ou seja, o que que manda nessa cerveja? Levedura, levedura saison Quais são as características de uma saison belga? É o caráter frutado, do éster, da levedura, lógico Mas ela tem que ter um amargor moderado E ela é extremamente atenuada Ela é bem seca, bem seca Por isso, a razão da nossa mostura vai ser a 65 graus Mas você pode fazer até 63, 62 graus se tiver mais seca ainda Mas qual a outra característica importante? Saison praticamente vale tudo Vale você colocar fruta, colocar especiaria Colocar um monte de coisa Por exemplo, aqui no Brasil tem uma saison da Tupiniquim Que ela vai com caju Mas geralmente o que que vai? Vai especiarias, vai cardamomo, vai coentro, vai pimenta Vai casca de laranja Tudo que você botar, você pode colocar numa saison Tanto por isso que o saison é um estilo assim Que você toma uma cerveja Um dia, outra cerveja no outro E as duas são saison Mas são completamente diferentes na boca Uma coisa que o pessoal faz também é panquinhaio Bota abóbora na cerveja Na mostura ou na fervura E bota a levedura saison Fica ó, muito bom Mas vamos pra receita, receita Como é que se faz na saison? Os belgas eles são bem simples na escolha dos ingredientes O que pesa mesmo é o processo e a levedura belga Por exemplo, aqui na minha eu botei malt pilsen, viena, caramonique e aromático Mas eu poderia fazer só com pilsen se vocês quiserem Mas geralmente o estilo ele manda você colocar uma aveia ou um trigo Ou uma cevada não maltada pra dar uma encorpadinha leve dela A água de uma saison A água de uma saison tem que ser bem amarga Mais amarga até do que hipas Por quê? Porque o amargor da saison tem que ser moderado Moderado, um pouquinho alto também Mas você não coloca tanto lúpulo Eu vou falar dos lúpulos depois Então você tem que acrescentar mais sulfato na água Pra você ficar uma relação sulfato-coloreto por menos 4 Ou seja, até maior do que hipas que você bota Geralmente 2, 3 Então uma água em relação sulfato 4 Vai ser bem amarga a nossa água Lúpulos, que lúpulos se usa numa saison? O aroma, o sabor e o amargor não pode ser muito elevado de lúpulo Então você vai botar o lúpulo inglês Lúpulo europeu principalmente Sars, Chirangoldins, qualquer um que você escolha no inglês Eu no caso eu tinha aqui um Galena Tinha um Fugo e o East Caned Goldins Então eu usei os 3 na lúpulos primeiro moço, né? Porra Magô E o resto só pode dar um pouquinho de gostinho E o aroma praticamente eu não coloquei Mas a novidade tá nas especiarias Gente, eu botei tantas especiarias Que eu até não vou listar agora aqui Vocês vêem na edição da receita que é muita coisa Tem pimenta, tem cardamomo, tem coentro Tem castrelaranja, carne de limão Pô, tem muita coisa Vocês vão ver aí na edição que é muita coisa E a gente bota tudo assim no finalzinho da fervura pra pegar E vamos ver se vai aparecer As especiarias não podem aparecer a mais do que a levedura Por exemplo, a mais do que a magô moderada Ela tem que ser complementar Por isso que as quantidades aqui não foram muitas Mas não foram poucas também Vamos ver se vai dar certo no final Outra característica de fazer uma size on Com a levedura de size on É que você vai fazer uma fermentação Com uma temperatura bem alta já no começo Por exemplo, uns 20 graus Mantém ela por uns dias Depois você desliga o negócio lá Deixa subir sozinho Se for até 27 graus Deixa subir Se subir acima dos 27 Você controla pra baixo de 27 Ou seja, os primeiros dias Primeiros 3, 4 dias Você deixa 20 graus Depois você esquece Esquece? A levedura vai ficar doidona Vai esterificar o máximo Deixa 27 graus Assim No meu caso aqui Eu deixei 3 dias a 20 E 10 dias a 27 graus Depois eu fiz o cold crash Gelatina Tudo bonitinho Vamos ver como é que vai ficar depois Então gente Como eu falei Cerveja belga Não tem segredo de ingredientes Mas é só o jeito de fazer E a levedura que escolher Então vamos pra edição da receita Até a degustação Até lá Tchau 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 E aí galera Vamos testar essa cerveja agora Pra ver como ficou É isso aí Ela está aqui gente Ó Size On A grande expulsadora De cunhados Que gosta de hipas Você vai tomar O cunhado vem aqui na casa Só tomar sua hipa Sua APA Não Tá com uma saizão Que ele vai embora na hora Ó Maravilhosa Vamos ver como é que ela ficou Ó Chapinella Que vem falar do canal Atenção O copo tá Vou explicar porque o copo é menor Porque aconteceram coisas Aconteceram coisas aqui no processo Vamos lá Tchau 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 O sabor é complexo, apesar de ser uma cerveja seca, ela fica na garganta, e não é racha na garganta, ela é levedura na garganta, ela fica assim, é uma coisa diferente, viu? Foi bem diferente, eu sinto especiarias, eu sinto um pouco do cardamomo, do pimenta um pouquinho, casca de laranja também, bastante, mas a casca de laranja é por causa da esterificação também da levedura, é uma experiência diferente, viu? É uma cerveja muito complexa, apesar dos ingredientes de malt serem básicos, você pode fazer só com pilsen e aveia talvez, é a levedura que vai fazer essa complexidade no sabor, na aparência e no aroma. Você pode ver que ela parece uma cerveja de corpo leve, levinho, de verão, não é, ela é super seca, você toma ela, você sente o gosto de especiarias, da levedura, é uma coisa absurda. Vamos lá, malte, ela sente o gosto de malte nela? Não, de jeito nenhum. Por isso que eu falei, você pode fazer com pilsen, se quiser, só com pilsen. Uma aveia para dar uma encorpadinha, mas você não sente o gosto de malte aqui. Lúpulo, você sente o gosto de lúpulo? Só uma magô, uma magô, mas não é uma magô de hipa, é uma magô moderada, bem equilibrada com a quantidade de açúcar dela, de álcool. Agora, nas especiarias, tem gente que, eu dei essa cerveja aqui para alguns colegas meus, da cerveja cruz, eles sentiram pimenta, eles sentiram o corrento. Eu aqui, eu estou sentindo uma mistura de tanta coisa que eu não sei o que é, mas eu acho que toda junção daquelas especiarias que me colocou, você sente aqui, parece um quentão. Vamos dizer assim, o pessoal falou que está fazendo, eu estava fazendo quentão. Não, não era quentão, era cerveja. E os dados dela, o que aconteceu? Aconteceu umas coisas nos processos, os dados dela. Ela ficou com 7,8% de álcool. Ixi, sabe por quê? Justamente por causa da mistura baixa, baixa temperatura, 65 graus, que aí vai ter muito mais quantidade de açúcar. E no meu caso, a eficiência deu uma aumentada, de repente, no equipamento. Mas ainda é size-on? Ainda é size-on. Tem três tipos de size-on. A size-on de mesa, que fala, que é de 3,5% a 5% de álcool. A size-on standard, que é a size-on normal, que é de 5% a 7% de álcool. E a super size-on, fiz uma super size-on sem querer aqui, ó. De 7% a 9,5% de álcool. Aqui está 7,8% de álcool. Agora você vai me perguntar, você sente o álcool? Não sente, cara. Você não sente. Não, você sente o álcool só na quentura. Mas no gosto aqui, está seca a placarão. Você toma aqui, está muito seca. Deu alguns exemplares dessa size-on para uns colegas que gostam de cerveja belga. Eles adoraram. Eles falaram assim, nossa, o seu size-on está tão leve que está parecendo uma vitibia. Falei, cara, eu não sei se é bom ou ruim. Mas se vocês vão fazer essa receita, vocês vão falar para mim depois. O que vocês acham? Se é bom ou ruim, parece ser parecido com uma vitibia. Eu considero elogio, né? Porque o máximo de cerveja belga que eu gosto é parou na vitibia. Do pé, ou com a do pé, ou de pé, essas coisas eu não... E até size-on é o meu. Como o pessoal fala, cerveja belga é um gosto adquirido. Eu não adquiri ainda não, mas eu vou... Não é falta em tentativa, vou continuar tentando. Outra coisa, a levedura. A levedura eu usei a Belle Size-on da Lallemand. Eu não falei no começo, mas está lá na descrição do vídeo. Está na edição do vídeo. A Belle Size-on da Lallemand, ela tem a fama de ser a levedura mais esterificada para size-on que existe. E eu ainda usei uma fermentação de 20 a 27 graus, ela esterificou de um jeito aqui que se sente só... Para quem gosta de cerveja belga, isso aqui é uma maravilha. Eu não gosto muito não. As melhores size-on que eu já tomei foi uma forma de pumpkin ale, bem neutrinhos. Feito com size-on, mas bem neutrinhos. Ficou muito legal. Mas quem gosta de uma coisa mais complexa, um sabor mais complexo, isso aqui, está legal. O que eu faria? Ou eu fermentaria uma temperatura menor, tipo 18 graus, 16 graus. Fica por aí mesmo, vai ficar uma coisa bem mais neutra a fermentação. Ou eu trocaria de levedura. O pessoal fala muito da Fermentes B134. B-E-134. Ela diz que é um pouco mais neutro que a Belle Size-on. Que a Belle Size-on diz que é da Lallemand mais esterificada, mais exagerada que existe, que vai ter de size-on. Eu vou repetir essa receita. Talvez faça uma pumpkin ale já de uma vez. Uma B-E-134 da Fermentes. Fica por uma coisa mais neutra e para ter só o gosto da abóbora, né? Então, gente, até a próxima. Quem quiser fazer essa cerveja não vai ter mais punhado em casa. É a prova de punhado na sua casa. Sempre tenha, assim, na porta da casa, assim, ó. Um monte de cerveja disso aqui. O pessoal vai fugir. Falou, gente. Até as próximas receitas. Campari! Mas, peraí, se o Coré não gostar de size-on? Aí eu faço hipo. Você também gostar de hipo? Aí eu dou escopo. Ah! Eu posso ser corno, mas não posso ser mais do que você. Eu posso ser corno, mas não posso ser mais do que você. Eu posso ser corno, mas não posso ser mais do que você. Porque não, 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 não. Eu posso ser corno, mas não posso ser mais corno que você. Não, 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 não